E no nosso primeiro passo a passo de hoje, você fica aí com o trabalho da Zaza Mascarenhas. Zaza, é com você! Bom dia, pessoal. Bom dia, Roberto. A nossa aula de hoje é Scrap Decor. Eu estou usando a linha Disney. São os papéis da linha Disney e eu vou usar o tema Princesas. Essa caixa aqui é a caixa que nós vamos fazer aqui. Então, cada lado dela tem um tema. Branca de neve, Bela, Cinderela, tá? E a tampa também. Ela é toda composta por todas as princesas, tá? Então, eu vou começar pela parte de baixo da caixa. A parte de baixo dela, eu trouxe uma aqui adiantada, né? Onde eu já fiz três lados, tá? E a gente vai completar agora o quarto lado da caixa. Então, eu trouxe, eu cortei papel de Scrap, uma folha, tá? A medida da minha caixa é 20 por 10 de altura. Mas isso é sempre de acordo com a caixa que vocês escolherem, tá? Então, é só medir com a régua, altura e largura. E, em seguida, cortar o papel. Eu usei a guilhotina e cortei o papel já no tamanho certo. Agora, a gente vai utilizar a cola. A cola artesanal da Toque. Eu passo, ela já vem com um biquinho, que facilita. E, em seguida, eu aplico o papel. Coloco ele bem rente. A tampa. A caixa. Tampa não, a caixa, gente. Aplico o papel. Pego uma dobradeira, que ela vai me auxiliar a quê? A espalhar essa cola que tá aqui embaixo. Que ela vai, a gente vai pressionando e ela vai espalhando a cola, tá? Eu faço toda essa colagem. Principalmente, valorizando aqui o cantinho, tá, pessoal? Ó. Aplico. Em seguida, eu vou pegar uma lixa. Eu uso esse tipo de lixa de pé, tá? Porque ela facilita... O acabamento. Eu não preciso... Me esforçar. E eu faço o acabamento perfeito aqui, bem rente, tá? Próximo passo vai ser colar a faixinha, tá? Da mesma forma que eu colhei aqui, eu colo a faixinha e depois o personagem. Então, eu venho... Cortei a faixa. Marco aqui, mais ou menos, o comprimento que eu vou usar e passo também a cola atrás. Não precisa ser muita cola, não, tá, gente? Pouca cola, eu não preciso encharcar o meu papel. É o suficiente só pra fixar a faixinha, né? Novamente, com a dobradeira, ó. Eu venho e pressiono. Como eu tenho uma aderência muito boa da cola, fixou. Essa sobra aqui, a mesma coisa. Eu venho com a lixa, no movimento sempre em vertical, pra baixo, tá? Sempre nesse sentido, ó. E tirei a faixinha. Agora sim, eu pego os dois personagens que eu vou usar, porque nesse lado aqui da caixa é a Bela. Aí eu tô usando do próprio papel recortado. Eu tirei a Bela e eu vou colar, tá? Não tô usando fita banana, porque na parte de baixo eu deixei em baixo relevo, né? Não foi em alto relevo. Então eu não tô usando fita banana, tá? Mas isso também é gosto de cada um. Se vocês quiserem, a fita banana fica perfeita aqui no papel, tá? Eu usei, no caso, a fita só na parte de cima. A gente vai fazer agora. Fiz a colagem. Tá pronta a minha caixa, tá? Próximo passo vai ser a tampa. Então na tampa eu repeti o mesmo passo que eu fiz na lateral da caixa. Então eu medi, cortei, colei e tirei o excesso com a lixa. As laterais também, tá gente? Então o próximo passo eu vou usar uma ferramenta que a Toque Cree trouxe em parceria com a American Craft que é o Chumper. Essa ferramenta ele vai arredondar cantinhos, tá? A gente tem aqui esse canto que eu vou arredondar. Então eu vou usar ele tem dois lados um canto maior e um menor eu vou usar o maior. então eu vou fazer isso, ó eu vou tirar a ponta do papel nos quatro lados. Ok? Arredondei. Fecho minha ferramenta e aqui eu vou usar cola pra colar esse papel dessa forma aqui. Tá? Esse é o primeiro passo. Passo também a cola não precisa ser muita cola pouca cola pra fixar o papel. Fixei o próximo passo eu usei esse furador de borda contínua pra fazer esse papel que vai cruzar o meu papel azul de baixo, tá? Então como é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar fazer um mimo, né? Eu vou dar um toque. Eu vou usar o Cropo Dial que é uma ferramenta muito legal que é um vazador de ilhóis, né? Ele é um aplicador de ilhóis e ele também fura. Então, ó furei um lado do papel curei o outro lado pego o ilhóis com essa ferramenta do meio essa parte do meio coloco aqui pressiono e tá aplicado o ilhóis tá? Perfeitinho isso é só pra dar um toque tá? Só pra fazer um diferencial no meu trabalho aplico aqui um pouco de cola só no centro coloquei vou mostrar a vocês vou dar uma parada só pra mostrar que o Cropo Dial é uma ferramenta que ele fura CD você pode fazer furos em CD também no papel paraná ou no roller né? Eu tô usando aqui um roller da Toque Cria ó ele tem dois lados dois tamanhos de furo um lado menor e o maior tá? E também no couro eu posso pegar um cinto aqui e usar pra fazer um furo ó e é muito macio de usar né? Então além de colocar o ilhóis ele faz furos em diversos materiais isso daqui é uma placa de MDF tá? ó eu coloco aqui e furo também então ele é muito interessante é uma parceria da American Craft com a Toque Cria e já tá à venda na caçula continuando aqui agora é só fazer a colagem ó eu tenho aqui todos os meus apliques que eu coloquei aqui tá? eu colocaria ó aqui a branca de neve a cinderela a bela e agora a gente vai enfeitando da forma que quiser isso daqui é só uma sugestão tá gente? e as flores também eu posso enfeitar da forma que mais me agradar aqui ok? a peça fica pronta aqui olha eu usei as pérolas tá? fazendo um um brilho dando um toque mais requintado que são essas então a gente vem aplica com o auxílio da tesoura eu vou retirando os excessos e vou colando assim tá bom? e aí você tem essa peça pronta fica de acordo com o gosto de cada um ok? bom por hoje essa foi a minha técnica tá? desejo a todos vocês um bom dia obrigada tchau tchau Amém.